Olha pessoal, vou mostrar a você aqui esse tipo de grade Diferente dessa aqui, que você não precisa estar chumbando na parede, perdendo tempo, certo? Essa aqui ó, é o modelo tradicional Olha, você tem que chumbar na parede ali, chumbar aqui Certo pessoal? Chumbar na parede aqui, três buracos na parede Aquelas zoadas de tudo, aqui não Aqui você faz a grade para colocar aqui dentro da forra A cantoneira do lado, certo? Você faz essa cantoneira do lado aqui, tá? Aqui, vejo o vídeo como colocar a fechadura anterior Essa que nós colocamos aqui, seu Romualdo E essa cantoneira aqui pessoal, ela já vem fixa Da serralharia, o rapaz já faz lá Veja como trabalha aqui ó Certo? Olha aí ó O macho e a fêmea aqui ó O macho e a fêmea trabalhando ó E pronto Você colocou aqui pessoal Ó Tá gradeado a casa e tá seguro do mesmo jeito Tá pessoal? Então um abraço, Deus abençoe Tchau, tchau pessoal Olha aí coisa linda aí ó Tchau, tchau